Contagem regressiva. Falta um ano para Porto Alegre receber cinco jogos da Copa do Mundo. Mas para a cidade ser a grande campeã, é preciso driblar muitos problemas. Desapropriações e até falta de areia atrasam obras. Para a Prefeitura, as transformações urbanas são mais importantes do que os prazos. O palco dos jogos ganha forma e o Beira Rio já mostra uma nova cara. Um veterano em coberturas explica o que uma cidade precisa para garantir a organização do evento. E o setor hoteleiro e taxista garante a histórica hospitalidade gaúcha com os turistas. Veja agora no Editorial Jota. Uma cidade transformada em canteiro de obras. Porto Alegre se prepara para um dos maiores eventos da história. Para a Prefeitura, mesmo com eventuais atrasos, as transformações da capital vão fazer da população porto-alegrense a grande vencedora. Para garantir uma boa Copa do Mundo, a preparação vai além da adequação de estádios. Obras de infraestrutura são necessárias e Porto Alegre virou um canteiro de obras. Mais de 1,5 milhões de habitantes vão ser beneficiados. Porém, até que a população consiga aproveitar as mudanças, vai ter muita dor de cabeça. Ao todo, são 18 obras para a Copa e a maioria iniciou com atraso. Em todo momento enfrentamos atrasos das obras. Ou são ações da justiça, ou são ações de manifestantes, agora a falta de areia, licitações desertas. Esta é a vida real. O que é importante destacar, independente de qualquer coisa, nós consolidamos as obras. Conseguimos fazer com que estas obras acontecessem em Porto Alegre. Bom, é claro que eu gostaria de estar entregando estas obras com muita antecedência. Mas qualquer atraso que porventura venha a acontecer, isto já não me preocupa. O que me preocupava era não conseguirmos fazer com que as obras saíssem do papel. Hoje as obras estão saindo do papel, vão modernizar a cidade. Os principais projetos são na área de mobilidade urbana. As obras vão ser feitas em corredores de ônibus e voltadas ao transporte coletivo. A rodoviária de Porto Alegre vai ser reformada e o terminal deve ser operado por licitação. Além disso, avenidas vão ser duplicadas para melhorar o fluxo de trânsito da capital. Os projetos já saíram do papel, mas nada garante a conclusão. Nós temos a dificuldade na Avenida Tronco, onde nós tivemos dois chamamentos públicos, não tiveram empresas, só agora nós temos uma empresa que vai construir as casas. Quer dizer, nós não podemos avançar uma obra sem ter uma solução para as famílias que moram ali. Então são situações e trabalhamos numa cidade viva. Então nós temos questões, por exemplo, na própria Voluntário da Pátria, onde o IFAM entende que possa ter um sítio arqueológico, vai acompanhando. Então são todos os processos de liberação de área, nós temos desapropriações que estão andando, retomadas de imóveis, como no viaduto lá da Plínio, onde tem o próprio municipal ocupado que nós temos que retomar. Então são situações que podem ir atrasando um cronograma, mas em princípio nós trabalhamos muito forte que a gente consiga resolver a maior parte das obras até a Copa. Mais de um bilhão de reais devem garantir a construção da parte material, mas a questão mobilidade urbana esbarra no principal desafio do governo, lidar com as pessoas. Uma obra importante para a sociedade, importante para todos nós, mas ela não pode criar excesso de problemas para quem é diretamente impactado. Então é nesse sentido, ou seja, a questão social sempre acima. Então sempre quando envolve famílias, realocação de famílias, são exatamente os momentos que tem que ter maior cuidado. Para conferir o andamento e os valores das obras, visite o portal Transparência na Copa e até 2014. O que não atrasa é o palco da festa. As obras avançam e o Beira Rio já mostra a nova e imponente forma do estádio que vai receber milhares de torcedores. Poeira, máquinas, tapumes. Essa é a visão de quem passa por esta avenida hoje em dia. As obras do Beira Rio iniciaram em março de 2012, depois de muita discussão entre a construtora Andrade Gutierrez e a direção do Inter sobre o contrato de reforma do estádio. O orçamento, que inicialmente era de 150 milhões de reais, hoje passa de 300. Em novembro, o estádio foi fechado para a conclusão da reforma. As obras, que têm previsão de término para o próximo ano, causaram problemas para os comerciantes, mas a expectativa é positiva para o período posterior à reinauguração do estádio. Acredito que agora, após a melhoria do estádio aqui, vai melhorar bastante. Vai ser um ponto turístico gigante. Agora vai ser mais ainda. Vai ser um ponto de encontro do pessoal, um ponto de visitação, mais do que era antes. Aureo, dono deste bar, ao lado do Beira Rio, também já tem planos para adequar o estabelecimento para a Copa do Mundo. Além de uma nova localização, outras melhorias estão por vir. Para a Copa, a gente vai ter o cardápio inglês, espanhol, a gente vai ter os lanchos da Copa, dos times da Copa. Então, a gente está trabalhando junto com o Sebrae nisso aí também. Com mais de 70% das obras concluídas, o Complexo Esportivo do Internacional já mostra uma nova cara. Pronto mesmo é a arquibancada superior e inferior e o gramado. Outras partes importantes para a finalização, como as membranas usadas na cobertura e as cadeiras, devem chegar a partir do mês que vem. Embora ainda não se saiba a data exata do final da obra, o certo é que o Beira Rio será palco de cinco jogos da Copa e promete não decepcionar os torcedores. Tá bom, eu sou gremista, né, mas tá ficando bom. Experiência e conhecimento de sobre. Em um período de tantas dúvidas, saiba o que um veterano de seis Copas viu de certo e errado em locais que realizaram torneio antes que o Brasil. O que é preciso para Porto Alegre brilhar em todo o mundo? Mais de 30 anos de experiência na área do esporte e com a participação em seis Copas do Mundo, nós vamos conversar agora com o jornalista Marco Antônio Pereira. Boa tarde, Marco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de começar escutando de ti, principalmente a questão, o Brasil é o segundo país da história que vai conseguir sediar uma Copa do Mundo tão próximo de uma Olimpíada. O primeiro foi apenas nos Estados Unidos. Será que nós estamos preparados para dois grandes eventos em curto espaço? Boa tarde, Bruna. Satisfação minha de poder estar aqui e conversar contigo e com os nossos telespectadores. Eu não sei se nós temos todo esse privilégio, não. Os Estados Unidos com certeza sim, embora não seja o país do futebol. Agora nós já estávamos pleiteando há bastante tempo uma nova Copa do Mundo no país. Ficamos frustrados em 1950, quando perdemos a final para o Uruguai e sempre tivemos essa sede de tentar uma nova Copa do Mundo aqui no país. Agora, uma Copa e uma Olimpíada, né? Eu acho que essa Copa das Confederações, que está começando agora, ela pode nos dar uma amostra do que o Brasil pode fazer ou que vai deixar de fazer, ou se está preparado ou não para suportar a pressão e a visita de muita gente. Entende que eventos dessa magnitude aí, eles reúnem milhares de turistas, milhares de pessoas que vêm para trabalhar também em eventos como esses. Então vamos aguardar para ver. Acho que a Copa das Confederações, ela é um pouquinho assim daquilo que pode acontecer na Copa do Mundo, né? É uma vampo remié daquilo que pode acontecer. Eu não sei, eu acho que tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para melhorar, mas estamos caminhando bem, penso assim. Quais das Copas que tu participaste que deixou mais a desejar, no caso? Bom, eu fiz uma Copa na Itália, que foi a minha primeira Copa do Mundo, então eu fiquei deslumbrado por tudo aquilo que estava acontecendo, por ser a minha primeira competição, eu era muito garoto ainda, e achei fantástico, sensacional a Copa da Itália. Depois nós tivemos a Copa dos Estados Unidos, que não foi tão charmosa assim, muitas distâncias, é a mesma coisa que os europeus vão encontrar nessa Copa do Mundo do Brasil, eles já estão reclamando das dificuldades na Copa das Confederações, dos longos deslocamentos que nós já estamos acostumados aqui, nós fazemos o Campeonato Brasileiro. nos Estados Unidos também, o Brasil teve que atravessar coast to coast, aquele negócio leste-oeste, e isso atrapalha, é muito dificulta, é muito desgastante, é muito cansativo. Depois nós tivemos a Copa da França, não dá para não dizer que não tem charme a Copa da França, depois da França, nós tivemos a Copa da Coreia e do Japão. 2002. Então, como não cobrar de japoneses e coreanos, os automóveis deles e os eletrodomésticos estão espalhados pelo mundo inteiro, como dizer que eles não fizeram uma Copa perfeita, praticamente, com toda a tecnologia que tem, com toda a precisão que eles têm e toda a organização que japoneses e coreanos têm na vida pessoal. Então, foi uma Copa muito organizada. Depois teve a Copa da Alemanha, também não dá para falar que a Alemanha não fez uma Copa sensacional. E até a África nos surpreendeu, mas a África ainda ficou a desejar em relação às outras. Mas, enfim, era a primeira Copa do Mundo num continente africano. Ainda assim, nós tivemos maravilhosos estádios, o transporte não foi muito legal, essas questões de deslocamento também não foram muito bons e tal, mas, ainda assim, deu para se vivenciar uma Copa bem bacana. Eu estou otimista em relação ao Brasil, mas preocupado com as coisas, com os aeroportos, com as estradas, com os estádios, com tudo isso que ainda está para ser concluído aqui no país. Mas as Copas que eu fiz, eu achei todas muito boas, maravilhosas. Entrando nessa questão de cada país com a sua característica, qual talvez seria o legado, um legado bacana para o Brasil deixar, que estejam próximas dessa nossa realidade que a gente está vivendo hoje, de obras iniciando com atraso, aeroportos fechando a cada vez que um dia amanhece cheio de neblina. Que legado a gente poderia deixar? Quando a gente vê nos Estados Unidos, aquela neve caindo assim, de forma muito forte, os aviões decolando, nem sempre, não é em todas as situações, é claro. Alguns aeroportos fecham lá, mas normalmente eles decolam tranquilamente, pousam tranquilamente. Aqui em Porto Alegre nós temos, o nosso aeroporto aqui, desculpe, é uma vergonha. Eu estou acostumado a viajar aqui, cansei de ter voo arremetido aqui em Porto Alegre, porque o aeroporto não tinha condição de descer o avião, no caso, arremeter na descida, evidentemente, claro. Agora, voos cancelados porque não pode decolar em razão da neblina. E são vários aeroportos do Brasil, assim, os aeroportos de Rio e São Paulo hoje têm situação precária. O aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, recebe um número muito grande de turistas, ele funciona, opera de forma muito precária. E as obras de infraestrutura do Brasil também estão muito atrasadas. Nós podemos observar que em Porto Alegre, eu sei que precisa fazer, tem que se tocar, e toda vez que se faz alguma obra, traz transtorno, traz problema para alguém. Eu entendo isso que o prefeito Fortunato está fazendo, é para a cidade. E isso vai ser o maior legado. As obras que ficarem prontas de infraestrutura urbana, essas obras todas, o aeromóvel, o que for feito em termos de transporte coletivo, estrutura, tudo, isso vai ser muito bom. Isso vai ficar para sempre, vai ficar uma boa lembrança para nós. E para nós, jornalistas, que militamos nisso no dia a dia, os novos estádios também vão ser muito bons, porque nós estamos cansados de trabalhar em estádios sem condição nenhuma. Uma imprensa é muito maltratada nesse país aqui. Nós não temos, e a FIFA exige, graças a Deus a FIFA exige, que os melhores lugares, ou alguns dos melhores lugares em estádios de futebol sejam destinados para a imprensa, porque nós vamos lá contar para o mundo inteiro o que está acontecendo naquele evento. E aqui no Brasil, vai fazer um campeonato brasileiro nos estádios? Puxa vida! Eu vi até uma manifestação outro dia, não quero me alongar, por favor, se eu estiver me estendendo muito, pode me interromper, mas de um grande companheiro de São Paulo, reclamando que tinha sido maltratado aqui no Beira Rio há uns três anos atrás. Eu até entendo a reclamação dele, mas eu já participei disso. Se eu fosse excluir da minha lista de trabalho todos os estádios onde eu já fui intimidado por torcedores, já fui xingado e já tentaram me agredir, eu não entraria em nenhum estádio de futebol brasileiro. Nós vivemos assim um estado de violência dentro do futebol. É uma coisa muito... é bastante lamentável que isso aconteça hoje dentro do país. Entrando nessa questão do trabalho de um jornalista, eu tinha aqui uma pergunta para ele fazer, justamente...